E aí galera, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, e mano, nesse canal vocês sabem que eu tô sempre acostumado a fazer vídeos de gringos que fazem alguma besteira na internet, ou sei lá, mulheres que fazem sexo com cachorros, todo tipo de bizarrice você encontra aqui, beleza? Mas hoje eu tô aqui pra fazer algo diferente, hoje eu tô aqui pra espalhar alguma mensagem, algum tipo de positividade, se possível. É bom fazer isso de vez em quando, certo? Bom, hoje eu tô aqui pra falar sobre a Leticia Shirakim, caso você não conheça, ela é uma youtuber de vlog, e ela ficou bem conhecida um tempinho atrás, porque ela dublou a Venelope e algumas princesas da Disney. Uou, calma aí, eu posso explicar? Eu também sou a princesa, pessoal. Peraí, quê? É, princesa Venelope Vanswits. Eu sou da comida doce dos Vanswits. Essa é a coisa mais fofa que eu já vi na minha vida inteira. É sério, eu tô vomitando arco-íris aqui. Mas o que acontece é que recentemente ela fez um pequeno desabafo contando um pouco sobre a época da escola dela e sobre a sua experiência com a internet, e que atualmente ela tá passando por sérios problemas emocionais, então tem alguns pontos aqui que eu realmente gostaria de comentar, então sem muito mais enrolação, vamos direto pro vídeo, né? Quando eu entrei na escola, Fundamental 1, até a quarta série, lá eu já era motivo de piada. Eu já... era a esquisita. Quando eu entrei na quinta série, que eu mudei de colégio, eu pensei que iria ser melhor, mas as coisas pioraram bastante. Eu sempre... era motivo de piada. Eu era sempre a excluída de tudo. Eu tive que sair do ônibus escolar e ir pra uma van, porque no escolar as pessoas... Eu não sei. Eu não sei o que... o que... o que acontecia. Mas... Coisas como... pegar meus materiais e... cortar eles todos. Eles pegavam minhas coisas e... cortavam e... Bom, então nesse primeiro ponto eu me identifiquei bastante com a história da Letícia, pois... Na minha experiência na escola também não foi das melhores, pra ser sincero. E vendo ela falar que ela sofreu todo tipo de coisa, bullying, e que as pessoas zoavam ela, e que as pessoas achavam ela estranha, Eu... eu sinceramente me identifiquei um pouco, mano. Eu não cheguei... eu não cheguei ao ponto de sofrer bullying, nem nada do tipo. Mas eu sei o quão bosta é as pessoas acharem que você é estranho, só porque você gosta de coisas diferentes, ou de outras coisas e tal. E eu sei como que as pessoas falarem mal de você pelas costas, falarem o quanto você é basicamente um bosta, e que te acham estranho, tá ligado? Mas, uou, mas calma aí, Wolf, esse vídeo... esse vídeo não é sobre você. É, tem razão, tem razão. Acho que eu me excedi um pouquinho aqui. Enfim, mano, nesse ponto eu só queria falar que caso você esteja passando algo parecido que a Letícia passou, e que eu também passei em certo ponto, Minha dica é que você tente se distrair o máximo que você puder. Não interessa fazendo o que, tipo jogando joguinho, ou assistindo séries, sei lá. E que você ache pessoas que realmente gostam de você, não importa se for só dois ou três amigos, tá ligado? Mas que essas pessoas possam te dar suporte nesses momentos que são um tanto quanto difíceis, tá ligado? Bom, pelo menos funcionou pra mim, mano. Eu não tô falando nada, tá ligado? Eu sofri tanto xingamento, tanto hate, que eu tive que sair um pouco na internet. E então, eu comecei a ter problemas... mentais. Eu comecei a ter depressão, de verdade. Ai, ai, mano. Então, hate na internet. Esse é um ponto que eu queria comentar também, que no caso da Letícia, ela levou muito hate, numa época aí que ela tava na internet, e que isso realmente abalou ela, cara. O que me faz pensar é que muitas pessoas não estão prontas realmente pra internet. No caso da Letícia, foi algo bem mais pesado, que eu acho que afetaria qualquer um, mas às vezes eu recebo muitas mensagens, muitas DMs no Discord, do pessoal falando Pô, Wolf, eu tenho um canal de comentário aqui e eu não aguento mais ser chamado de cópia. E, mano, se você acha ruim ser chamado de cópia, olha tudo que a Letícia passou, tá ligado? Olha o ponto que as pessoas chegaram pra tentar derrubar ela, pra tentar cancelar ela. Então, tudo que eu tenho pra falar aqui é que a internet, ela... Ah, ela não é um mar de rosas, cara. E o que acontece com a Letícia é só um exemplo do quanto a internet, ela pode mexer com você e com o seu psicológico, chegando ao ponto de te deixar tão pra baixo que você tem vontade de fazer coisas não muito legais com você, beleza? Então, minha dica aqui é que se você quer entrar pra internet, mano, esteja preparado. A internet é um esgoto, mano, é um esgoto, velho, sérião, sérião. Ainda tinha gente que me acompanhava, só que... Acho que na semana seguinte... Que eu voltei com o meu canal e que eu realmente tinha voltado a produzir, uma semana depois, vazaram fotos minhas... Naquele grupo do Facebook... E em todos os lugares possíveis. Bom, então, aqui ela comenta que em um certo ponto da carreira dela vazaram fotos dela e, mano... Nunca aconteceu comigo, tá ligado? Mas eu já vi pessoas que aconteceram de ter suas fotos vazadas e ter sua privacidade totalmente exposta na internet. Eu imagino o quão deprimente isso deve ser, o quão doloroso isso deve ser de ter suas imagens totalmente expostas pro público, tá ligado? Deve ser uma das piores coisas que alguém pode passar, sinceramente, mano, sinceramente. Foi uma noite horrível, porque eu tava decidida que eu ia tirar minha vida novamente. É ridículo falar isso, cara. É ridículo contar. Mas eu preciso contar, porque eu já tô cansada de não ter nenhuma profundidade. E ser sempre... Sei lá... Foda-se. Eu já tentei muitas vezes, mesmo com... Mesmo morando com o Davi... Com meus pais... Letícia, eu não sei se você tá assistindo isso aqui, provavelmente não, mas enfim... Eu sei que você deve tá passando por uma barra aí depois de tudo que aconteceu com você, depois de tudo que você contou... Sofrendo bullying, sendo julgada pela internet, tendo sua privacidade totalmente vazada por aí... Mas, cara, lembre-se que você tem gente que realmente gosta de você e que realmente gosta de quem você é. A minha dica é pra você olhar pra essas pessoas... Olhar pras pessoas que querem o seu bem e usar isso como, sei lá, um combustível pra tentar seguir em frente. Mas no fim do dia, tudo que eu quero dizer aqui pra você é que você aparenta ser uma pessoa incrível e... Cara, você é muito fofa. Sério, você é muito fofa, mano. E, cara, não se deixa abalar com tudo isso, bola pra frente, pensa no seu futuro, pensa nas pessoas que gostam de você e... Segue em frente, segue em frente, mano, é isso aí. Eu sei que eu não sou muito bom com palavras, mas pelo menos eu tentei, né? Mas eu acho que é isso aí, galera. Pra quem tá assistindo isso aqui e não sabia da situação da Letícia... É, eu peço que você, por favor, vai lá no canal dela e espalhar um pouquinho de amor e positividade que eu acho que ela tá precisando nesse momento, beleza? Mas, enfim, é isso aí, galera. Muito obrigado por me assistir até aqui. Se possível, deixa o like aí, se inscreva no canal e é isso, mano. Eu sei que esse vídeo foi um pouquinho mais sério do que os habituais, mas eu acho que a situação precisava ter um pouco de seriedade extra, né? Enfim, mano, então até o próximo vídeo. Eu fui, até mais. Tchau, tchau, mano.